Banda Top 7 Às vezes penso que estou louco Te confirmo que estou sim Esse teu sorriso lindo, baby Quero todo só pra mim Por ti chamava de madrugada Culpa do coração Por ti chamava desesperado Como louco Não culpas a mim Isso é só um pesadelo Com destino a ser feliz Não culpas a mim Isso é só um pesadelo Com destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Banda Top 7 A paz romântica Que culpa tenho eu, amor De me apaixonar por ti De passar tantas noites E fica sem dormir Às vezes penso que estou louco Te confirmo que estou sim Esse teu sorriso lindo, baby Quero todo só pra mim Por ti chamava de madrugada Culpa do coração Por ti chamava desesperado Como louco Não culpas a mim Não culpas a mim Não culpas a mim Isso é só um pesadelo Com destino a ser feliz Não culpas a mim Isso é só um pesadelo Com destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti